Pai, você me disse uma vez que a paz só se constrói fazendo bem Herança boa deixada pra mim Quem vai aprender nessa vida tudo se desfaz A andorinha, o ninho faz, então faremos Das nossas vidas vivem constante paz O que vou fazer se não tem amor? Como posso crer que o futuro vai ser bom pra nós? Faremos o bem acontecer Como posso crer que o futuro vai ser bom pra nós? E o que fazer se não tem amor? Faremos o bem acontecer Acontecer